E aí 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 Artista do caralho Meu amigo Que estilo Que estirpe E aí Um artista desse hein Guica Existe Hein Guica Um artista desse Ai 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 Cada dia eu fico né Meu Deus, vou andar com dois carros agora Um pra mim e outro pra minha beleza E aí 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo! Bom dia meu povo! Boa semana pra vocês! A minha tá mais ou menos linda, né? Porque eu tô aqui lindo, mas aqui, ó. Cansado. Como é que vocês estão? Ah, Fê Maria, eu tô com umas cólicas, gente. O que é isso, hein? O que é isso, gente? Não sei o que foi isso, não. Galera, passando pra avisar. Que estamos aí essa semana com o... Isso aí, galera. Ele não sabe dar agenda, ele fica fazendo eu fazer vários vídeos. Quarta e quinta São Paulo, Sexta, Afrânio, Pernambuco, sábado, Areia Branca, Sergipe e Salvador, Bahia. Domingo, Arraiá do GD em Belém do Pará. Alô, galera, do Belém do Pará, tem Arraiá do GD? Domingo. Aí, dia 2. Doutor Gustavo, tô chegando, hein? Agradecer também toda a galera que tá escutando o nosso Uma Dose com o GD, tanto na sua música quanto no YouTube. Tô muito feliz, um projeto que tá surpreendendo, a galera tá curtindo pra caramba. Tão baixando já mais de 6 milhões de plays e as músicas com várias execuções do YouTube. Então, se você não conferiu, confere uma tase, corre lá. Fazer ozônio agora. Ozônio é bom pra quê? Pra regeneração de todas as células. Ozônio, muito bem. Pode ser feito pelo ouvido? Pelo reto? Ah, olha. Ele gostou. Ele vai ficar um viciado em ozônio agora. Você pode fazer pelo reto mesmo? Pode sim. Mas é uma possibilidade pra um certo tipo de paciente, né? Exatamente. Ouvido. Então, paciente que quiser pelo reto pode arrochar, viu? O que é que... Agora você tá levado a vir fazer pelo ouvido aqui. Não brinque com o furico de ninguém não, viu? Olha, o sorinho. Pra hidratar, meu amigo. Não tem condição não. Não tem condição não. Tô igual o reto e verso acabando pelo fundo. Que o vento A se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas glória a noite De choro, choro Darem a minha De choro E de choro Dando a minha mente Mas glória a noite Eu posso ter eu Entregado Vamos lá De choro E assim Deus De choro Dando a minha mente Eu posso ter Mas glória a minha mente E eu posso ter